É o tema da aula de hoje. Começando. Como aumentar o lucro da sua aula que vende? A aula que vende, como vocês sabem, por que esse tema é tão importante? Ela é o coração, um dos recursos mais importantes de um negócio online minimalista. Então, se você dominar aqui a aula que vende, e não só a própria aula, mas entender tudo o que você pode fazer para otimizar e maximizar, potencializar o esforço que você fez, o retorno sobre o seu investimento de tempo, dinheiro e energia para realizá-la, você tem uma chance de, no pós-aula, você até dobrar o lucro que você trouxe dela. Então, ela é realizada no ciclo 2. Para quem acompanha a metodologia dos negócios online minimalistas, existem três grandes ciclos. O primeiro ciclo da primeira venda. O ciclo 2, que é onde a gente vai criar um funil minimalista ao vivo e você vai começar a desenvolver previsibilidade em relação às suas vendas. Então, você vai montar um funil onde você vai enviar pessoas para um grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, você vai comunicar uma aula ao vivo, vai compartilhar os links ali e tal. Essa pessoa vai para a aula ao vivo, assiste a sua aula que vende numa narrativa super poderosa e no final, você faz uma oferta e realiza vendas. Então, no ciclo 2, é isso que você domina. E no ciclo 3, depois de realizar algumas sessões ao vivo e aprender bastante, refinando ali essa aula que vende, a narrativa, as perguntas, as objeções, você entendendo melhor sobre como o seu público está reagindo ali com o seu conteúdo, você vai otimizando, melhorando, evoluindo essa aula e aí chega numa aula com uma conversão muito poderosa e aí sim você coloca num funil minimalista automático. Você coloca uma gravação e começa a rodar essa aula todo o tempo para milhares de pessoas, sem depender da sua presença ali ao vivo, apresentando. Então, como eu falei, a forma de você potencializar os resultados com algumas estratégias práticas que eu vou apresentar aqui para vocês para aumentar o retorno sobre o seu investimento. Além também de, se você implementar tudo isso, você vai conhecer mais profundamente o seu público, que é algo que você vai levar para toda a jornada do seu negócio, você sempre vai precisar entender mais sobre as dores, os desejos, os sonhos, as objeções. Conhecendo mais o seu público, você vai desenvolver a sua capacidade de gerar soluções mais eficazes, você vai resolver problemas cada vez mais rápido e melhor e assim, naturalmente, você vai ter o retorno deles com investimento nos seus programas, feedback, depoimento e o seu negócio vai florescer, tá bom? Então, por isso que essa aula é tão importante. Eu já vou mostrar de forma bem prática o que e o como você pode fazer isso, tá? Então, vamos lá. Eu dividi aqui em alguns pontos. Primeiramente, você tem oportunidades aí de otimizar muito as mensagens no grupo do WhatsApp, tá? Porque, como eu falei, para realizar os primeiros ciclos da sua aula que vem, você vai levar a galera, você vai fazer um anúncio, você vai chamar organicamente, através dos seus posts, através dos seus grupos no WhatsApp, que você faz parte, vai chamar amigos, familiares, o que for, mas vai ter um momento que você vai começar a chamar pessoas que você não conhece, através de anúncios criativos. E esses anúncios vão levar essa pessoa diretamente para o grupo do WhatsApp ou, se quiser, para uma página de inscrição, que depois leva para o grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, como eu falei, você vai aquecer até o dia da aula ao vivo, mas depois que a aula ao vivo acontece, você tem uma oportunidade de continuar maximizando esse grupo, né? Então, o que você pode fazer aqui? Nem todo mundo do grupo assistiu a sua aula, porque você vai ver que enviando, vamos dizer que você consiga recrutar 100 pessoas para o seu grupo do WhatsApp. No dia da aula, talvez apareçam 40, 30, 50, então você vai ter uma conversão aí de 30, 50% de pessoas que compareceram ao vivo. Todo o resto, vamos dizer que 30 pessoas têm entrado ao vivo, 70 que se inscreveram e demonstraram interesse para ver o seu conteúdo, não assistiram a sua aula. Então, o que você faz com essas pessoas? Você envia o replay, né? Você envia o replay no mesmo dia, porque a pessoa estava preparada ali, talvez tenha acontecido algum imprevisto em termos de horário e tal, e aí você enviando no mesmo dia, ela ainda pode assistir mais tarde. No dia seguinte, você pode fazer uma nova mensagem também para lembrá-los, porque quanto mais próximo da data da sua aula, mais quente as pessoas vão estar. Se você enviar uma semana depois, talvez a galera não lembre muito, porque nós somos bombardeados diariamente por muitos estímulos, estímulos, não só de publicidades, né? Uma pesquisa mostrou que hoje a estimativa é que a gente é bombardeado por mais de 10 mil estímulos publicitários por dia, e nós temos 60 mil ou mais pensamentos aí na nossa cabeça, rodando o tempo todo, até muita coisa. Então, você precisa chamar a atenção, precisa ser muito relevante em termos de timing e mensagem. Então, você envia o replay, tá? E assim você aumenta a chance das pessoas verem a sua narrativa, se exporem ali à sua história, à sua solução, à sua oferta. Mas também tem algumas pessoas que começaram a assistir e saíram antes de você falar sobre a sua solução, sobre o seu produto, sobre a sua mentoria, sobre o seu curso. Então, para essa galera, você também tem a oportunidade para enviar uma sequência de mensagens aí com vários assuntos que vão aumentar a chance de conversão, aumentar a chance de venda. Então, você pode não só enviar o replay e tal, lembrar que no final teve uma oportunidade para algumas pessoas que quiserem um acompanhamento mais próximo e tal, mas você pode enviar mensagens nesse grupo com resumo da oferta, depoimentos de outras pessoas que já passaram pela sua solução e tiveram resultado. Você pode mostrar um pouquinho por dentro do curso ou falar um pouco mais, alguns detalhes sobre a sua mentoria, abrir um pouco os bastidores. Você pode ressaltar os bônus que você está oferecendo e também trazer um bônus especial só para os X primeiros. Você também tem aí a chance, geralmente que eu falo lá no método Nomi, dentro do Ser Livre, dentro de outros programas que eu tenho, é que nessa fase de organização da sua aula ao vivo, o ideal é fazer na quinta, porque você tem segunda, terça, quarta e quinta para convidar as pessoas através dos anúncios, quinta à noite, geralmente 20 horas, é um horário que as pessoas têm mais disponibilidade, elas participam ao vivo e você tem uma oferta específica até domingo. E domingo é o último dia e você pode trabalhar essa escassez, essa urgência do último dia também. Isso, então, a gente falou aqui de quem não assistiu e quem assistiu e não viu a sua oferta. Então, você tem esses mecanismos para ainda aumentar mais a consciência da pessoa que você tem a melhor solução para o problema dela. Agora, também tem a possibilidade de outras pessoas estarem dispostas a investir um pouco mais para acessar algo mais personalizado, que aqui é a oportunidade de você fazer um upsell, ou seja, vender, se você estava vendendo no curso uma mentoria de um curso, se você está vendendo na aula um curso de 500 reais, você pode oferecer uma mentoria de acompanhamento individual no valor de mil reais, que é hoje o que eu ofereço também para algumas pessoas. Tem muita gente que entra no meu programa investindo 500 reais para ter um programa online, um curso, uma comunidade e tal, mas tem algumas pessoas que precisam de uma ajuda muito personalizada. Precisa de alguém pegando na mão ali num encontro ou em três encontros, cinco encontros, dez encontros, e é o que eu faço com algumas pessoas, onde eu vou lá e, de forma 100% customizada, ajudo a pessoa a alcançar o que ela precisa, seja do nível estratégico, seja do nível operacional, da execução, de botar a máquina, botar o projeto dela no ar, ou ajudá-la com clareza de propósito, direcionamento, enfim, o que for, tem essa opção para quem quiser investir um pouco mais. Então, eu tenho essa opção aí de upsell, e aí você já pode pensar o que eu poderia construir de personalizado, de maior valor agregado para logo em seguida vender para a galera, porque existe uma regrinha de que 20% das pessoas que compram algo de você estão sempre dispostas a investir um pouco mais para ter algo ainda mais sofisticado. Então, você sempre pode pensar nessa lógica de upsell. E também tem aqueles com limitação de grana, naquele momento, que não puderam seguir em frente, mas, de repente, podem seguir em frente com algo mais acessível. E aqui, você entra com o seu downsell, que é uma ideia de vender algo. E aí, você pode pensar em algo, pelo menos ali, com a metade do valor para baixo, ou 60% do valor, para ter um impacto financeiro mais acessível. E aí, você pode, em vez de dar a transformação completa, dar parte da transformação, que é hoje o caso com um novo curso que eu tenho, que se chama Sua Primeira Venda, que é um curso que é metade do valor do ser livre, e ele ajuda a pessoa com a primeira fase do nome, que é a primeira venda, que é o que desbloqueia vários medos e dar mais confiança para a pessoa seguir em frente. Então, esses são pontos que você pode abordar no WhatsApp, beleza? Agora, existe também, esse em relação a mensagens, mas existe outra estratégia muito interessante, que é você abrir o grupo do WhatsApp para perguntas e respostas. Você pode fazer antes da aula, e eu super aconselho, porque assim as pessoas vão poder tirar algumas dúvidas em relação à expectativa delas, em relação à sua aula e tal, e você já vai poder esclarecer vários pontos, mas também, depois, você pode abrir para perguntas e respostas, seja em relação ao conteúdo da sua aula, seja em relação à sua oferta, à sua solução. E aí, é uma linda oportunidade para você tirar dúvida e quebrar objeção, porque esse é o seu papel com a aula que vende. Eu sempre reforço que tem dois grandes papéis aqui, Na verdade, três, tá? Primeiro papel é ser fator de soma na vida do máximo de pessoas, porque isso, consequentemente, depois vai voltar para ti. Segundo ponto, é você aumentar o nível de consciência da pessoa para que ela entenda que a sua nova oportunidade, a sua solução, é a melhor solução que existe para o problema dela. E terceira coisa que você... O terceiro objetivo da aula que vende é você matar, eliminar, minimizar, e exterminar todas as objeções dela em relação a seguir em frente contigo, tá? Então, aqui é mais uma oportunidade para você fazer isso, você dá uma movimentada no grupo e você também pode abrir em período específico. Se você não ficar de olho ali o tempo todo ou tiver medo de deixar aberto e a galera postar o que quiser e tal, você pode mandar umas regrinhas, explicando as regras do jogo e tal, e falar, ó, vou abrir em 20 minutos. Aí você manda a mensagem, em 20 minutos você abre e você escolhe aqueles períodos que são mais acessíveis e livres aí para o seu público. Então, para o meu público, geralmente, ali, 8 horas, meio-dia, 19 horas, são bons momentos, que é um pouquinho antes do horário do trabalho, meio-dia, que é o horário do almoço, e depois ali do trabalho. Então, são horários que globalmente funcionam bem, mas se você tiver um público mais específico, você adapta para que você tenha o máximo de pessoas ali comentando e tirando dúvidas. Está fazendo sentido? Está claro? Bota aí depois de um comentário se está tudo ok. E se vocês tiverem perguntas, vai colocando que eu já volto para vocês, tá? Em seguida, você também pode mandar mensagens no privado, tá? E isso daqui pouca gente faz, poucas pessoas fazem e perdem uma oportunidade incrível, principalmente no início, quando você não tem muitos grupos ou você não tem grupos com muitas pessoas, você tem grupos até 50, 30, 20 pessoas, é seu papel entrar em contato um a um com cada uma dessas pessoas, principalmente para duas coisas. Primeira é que é a melhor forma de você coletar feedback. Então, você pode começar mandando uma mensagem simples, Oi, fulano, sempre tenta chamar o nome, pelo nome, você provavelmente não vai ter o contato dessa pessoa, se tiver, ótimo, se não tiver, você clica lá no seu grupo do WhatsApp, você vai ver o rostinho de todo mundo e muitos números vêm com o nome embaixo. Então, você ali já chama sempre pelo nome, que é o som mais agradável que a gente escuta, o som do nosso próprio nome. Então, olá, fulano, Ian aqui do Aulão sobre Negócios Online Minimalistas, beleza? Tudo bem? Pergunta simples, deixa a pessoa responder. E aí você pergunta, o que achou da aula? Então, começa uma conversa natural e realmente interessado a entender o que ela curtiu, o que não achou legal e tal. E aí, depois de criar esse contexto, você pode perguntar, pô, qual o seu maior desafio hoje em relação ao tema da sua aula? E aqui, eu posso usar coisas como, qual o seu maior desafio hoje para começar na internet? Ou para realizar suas primeiras vendas? Ou para criar um negócio online? Então, para alguns de vocês, pode ser, pô, qual o seu maior desafio hoje para falar para a câmera? Qual o seu maior desafio hoje para tocar uma primeira música? E assim vai, em função do que você vai ofertar depois como solução. E aí você pergunta se ela viu o que você tinha para oferecer. Você chegou a ver a solução lá no final, que eu apresentei na aula e tal? Sim ou não? Em função disso, você vai conversando. E aí você tem que entender o que está impedindo a pessoa de seguir em frente contigo. Assim, naturalmente, as pessoas sempre falam que é grana e tempo. São as maiores objeções. Ah, não tenho tempo, não tenho dinheiro agora e tal. Então, você tem que entender um pouquinho mais. Pô, mas se você tivesse, o que deveria acontecer para você seguir em frente comigo? Então, aqui você vai entender mais. Faça perguntas abertas para realmente entender o que está por detrás travando e o que ela sugeriria que se fosse diferente poderia seguir em frente. De repente, você pode aceitar ali, principalmente quem está no início, você ainda está moldando a sua oferta, moldando a sua forma de vender, moldando a entrega do seu produto. Então, fique aberto aqui, humilde para ouvir e para melhorar o que você está oferecendo. Então, esse contato no 1 a 1 é fundamental. Pode ser só por mensagem, pode ter áudio misturado. Se você quiser ligar e a pessoa permitir você dar uma ligadinha para ela, melhor ainda, se você tiver esse tempo, se quiser entrar em uma videoconferência, o que for, essa oportunidade para trocar uma ideia, aprender e tentar ajudar essa pessoa. E também é uma oportunidade para você oferecer algo mais personalizado, porque, às vezes, o que você ofereceu como produto, ela vai te dar um feedback e não é o que ela precisava no momento, mas o que ela vai te falar, às vezes, você fala, cara, isso eu consigo te entregar. Porque, às vezes, ela não está querendo mais um curso que ela comprou, mas se você fizesse um acompanhamento de três encontros com ela para destravá-la em relação a falar para a câmera, em relação a ter uma clareza de propósito, em relação a umas sessões da terapia alternativa que você domina, o que for, você, de repente, pode criar ali na hora um novo produto. Você pode vender uma mentoria individual, você pode, até, se a pessoa ainda estiver em cima do muro, oferecer uma sessão experimental gratuita e ir lá, dar o seu melhor e, no final, realizar a venda. Então, existem muitas formas de você maximizar essas 20, 30, 40, 50, 100 pessoas que você botou no grupo e que demonstraram interesse no seu conteúdo. Outra forma é no check-out, ou seja, lá na hora da pessoa passar o cartão. E é o que a gente chama de order bump, que é você oferecer um produto complementar. Se você for lá hoje no programa Ser Livre, você vai ver que tem logo abaixo a oferta imperdível. Adquira também por apenas R$ 97,00 planilha financeira no MIR, que aqui eu vou te ajudar a organizar suas finanças pessoais para uma transição segura e ter clareza do planejamento completo com tudo que o seu negócio online minimalista precisa, evitando surpresas no caminho. Porque eu identifiquei que muitas pessoas perguntavam pô, mas com o que eu vou gastar, como é que eu vou fazer? E a maioria das pessoas que estão iniciando na internet estão fazendo isso em paralelo ao trabalho que elas têm, seja na CLT, seja num cargo de funcionário público, seja trabalhando como freelancer, enfim, as pessoas geralmente fazem em paralelo esse novo projeto até conseguirem ter mais confiança. Então, eu trazer aqui uma ajuda financeira de organização das finanças pessoais, um planejamento de transição mais elaborado, isso é de muita valia. E ela está investindo ali R$ 491,00 e de repente, adicionando mais R$ 97,00, ela consegue ter uma transformação ainda mais completa. E isso aumenta muito a lucratividade das suas vendas. E aí é legal você pensar em valores mais acessíveis desse produto de order bump. Não passar de 50% do valor do produto principal aumenta as suas chances de você ter uma compra mais espontânea, que é o caso ali da batatinha quando você vai no McDonald's e tal. A época que eu ia sempre tinha aquele esquema do por mais R$ 3,00 você não quer aumentar essa batata de pequena para gigante, essas coisas assim. Então, essa compra mais impulsiva que gere valor na transformação. E esses produtos você pode pensar nos seguintes formatos. Tem que ser um produto que acelere a transformação principal. Então, a transformação principal do ser livre é a pessoa sair de lá com um negócio online minimalista lucrando mais de 5 dígitos, ou seja, mais de R$ 10 mil por mês trabalhando 4 horas por semana. Essa é a transformação principal. Então, o que eu posso fazer para acelerar, facilitar ou maximizar essa transformação? E aqui você cria um produto de order bump. Então, o acelerador pode ser, por exemplo, aqui, templates de anúncios que convertem. Então, eu posso fazer uma oferta dessa maneira aqui vendendo a R$ 100,00, R$ 200,00, o que for. Então, X formatos de anúncios que mais performaram no meu negócio para a pessoa que está iniciando ganhar tempo e assertividade. Então, às vezes, isso daqui pode economizar milhares de reais, porque eu já fiz todos esses testes de você selecionar ali o top 10, o top 5, formatos, para que a pessoa só copie e colhe ou se inspire para realizar os seus próprios anúncios. Ou, por exemplo, um curso de criativos em 10 minutos, que é o passo a passo para a pessoa criar um anúncio em menos de 10 minutos usando apenas o celular. Porque tem muita gente que é curiosa, gosta de mexer ali no celular, no aplicativo e tal, e não quer investir em edição de vídeo ainda no início. Eu, por exemplo, faço vários, eu tenho um ritmo de produção de novos anúncios semanal, que eu produzo entre 3 a 5 novos anúncios para ir sempre testando e encontrando aqueles que funcionam melhor, que convertem melhor com o meu público e tal. Então, eu preciso de velocidade e simplicidade, até para não investir tanta grana em anúncios super elaborados. Então, o que eu faço? Eu edito pelo... Faço muitos stories, que a edição é super simples, uso dois aplicativos, o WinShot e o CapCut para fazer edições e botar legenda que tem versões gratuitas, super funciona, a versão paga um pouquinho melhor e tal. Então, isso daqui pode acelerar bastante. Outra coisa é em termos de facilitação, a planilha pode facilitar bastante com a organização financeira, o planejamento das finanças do Nomi, um curso sobre canvas, canvas express, com o passo a passo para criar aulas que vende, e-books, imagens para criativos de forma simples, barata e sexy. Para quem não conhece o site canvas, não, é canva? Amor, é canva? É canva, canva.com, o site canva é incrível para você fazer tudo isso, eu uso até, hoje eu só uso a versão gratuita e faço tudo que eu preciso, a Thais, você tem a versão paga, que é incrível, que ela consegue fazer ainda mais coisas, então é maravilhoso, eu posso fazer um curso aqui express, bem objetivo, só para facilitar toda a criação do Nomi, ou maximizadores, como o ser produtivo, que hoje é um curso que eu tenho para te ajudar a produzir mais e menos tempo, liberando espaço na agenda para tocar o seu Nomi em paralelo ao trabalho atual. Liberando, como produzir, liberando espaço, isso, então é um super maximizador, porque imagina você dominar esses conceitos de priorização, de organização da agenda, de foco, como vencer a procrastinação, isso você vai levar para a vida, então isso vai maximizar os seus resultados não só no negócio, mas também em várias outras áreas. Ou também eu posso fazer aqui uma oficina do Opcel, como criar produtos de alto valor para vender como Opcel e multiplicar por 5 o lucro do seu produto, que é um pouco do que eu estou falando aqui dos Opcels, e tal, então eu posso mostrar o passo a passo de como a pessoa cria um Opcel e multiplicar por 5 o lucro do produto, então é muito valor a mais que de repente é uma oficina de 2 horas que eu posso dar no valor de 200 reais e a pessoa vai ter um puto resultado e também vai ver muito valor. Então vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Vocês gostariam? Fala aí no chat qual desses order bumps aqui você mais gostaria de receber ao comprar ao investir em um curso como o meu? Só para você ter uma ideia e todos esses daqui ou eu já tenho no ar, já estou fazendo testes ou eles estão em desenvolvimento, então é algo que você pode sempre pensar de forma criativa sempre conhecendo o que? As dores, os desejos, as objeções, os obstáculos, você precisa minimizar isso tudo, acelerando, facilitando ou maximizando a transformação principal. Beleza? Agora, continuando aqui, depois de olhar então para mensagens no grupo do WhatsApp, momentos de abertura do grupo do WhatsApp, mensagens no privado e o checkout, você tem muita chance de aumentar o lucro da sua aula que vem de não reduzir apenas a oportunidade do ao vivo de vender a sua solução. Aqui você pode elevar em, às vezes, dobrar, triplicar o que você fez ali ao vivo, então é muito importante se atentarem para isso. E como conclusão, o que eu trago aqui? A sua aula que vende ao vivo é apenas o ponto de partida, tá? Porque esse é só o começo, né? A partir dali você tem vários outros dias e uma oportunidade para seguir desenvolvendo esse relacionamento, conhecimento e aprimorando a sua oferta. Lembrando que aqui não é o momento ainda de você enriquecer, tá, galera? Muitas pessoas entram com essa expectativa já de ganhar muito dinheiro, muito rápido e tal e é uma construção, é uma jornada, você precisa ir criando as boas bases, conhecendo o seu público, fazendo os primeiros experimentos, fazendo as primeiras vendas, criando a sua primeira aula, evoluindo para a segunda, terceira, já vou falar aqui de várias aulas, vários pontos de otimização que você pode fazer, mas é uma jornada, uma vez que você entenda de verdade esse conceito, faça as fases com a expectativa, né? Diminua um pouco a expectativa de resultado extraordinário de um dia para o outro, você vai ver que a jornada fica muito mais prazerosa também, tá? e tá tudo bem se não rolar venda na primeira aula, nas primeiras aulas, eu fiz 20, fiz 19 aulas que vende até chegar a narrativa que hoje é uma narrativa que converte entre 5 a 10%, ou seja, 5 a 15%. A cada 100 pessoas que assistem a minha aula, 5 a 15 compram, dependendo do meu programa. Então, essa narrativa foi uma construção que eu fiz depois de muitos erros, muitos acertos, momentos de que eu quase desisti, momentos que eu fiquei porra, mal de falar, cara, fiz todo esse esforço aqui, botei 150 pessoas no meu grupo, 60 pessoas apareceram ao vivo comigo, 15 ficaram no final, não vendi nada. Eu falei, caralho, não tô acreditando. Porra, esforço gastronômico, me esforço astronômico e não rolou nada, mas eu continuei. A consistência, a disciplina que me ajudou a ir desenvolvendo esse músculo de otimização e me levou a realizar uma puta aula que hoje vem gerando valor pra milhares de pessoas, porque todo dia são milhares de pessoas que assistem a minha aula, parte delas, 5 a 10%, 5 a 15% confiam naquele momento em mim, investem, algumas não têm a possibilidade naquele momento, vão investir no futuro, mas de qualquer forma eu plantei uma sementinha de valor ali, tá? Então tá tudo bem se não rolar a venda desde que você aprenda. Esse é o principal ponto, você precisa aprender, você precisa identificar uma série de oportunidades de otimização, porque como eu falei aqui, é um processo evolutivo de constantes otimizações a partir desses aprendizados. Então tem muita coisa que você pode trabalhar aqui, você pode melhorar o criativo de captura pra sua aula, trazendo aí um custo por lead mais acessível, porque se você fez um criativo e pagou 5 reais pelo lead, imagina se você faz na próxima vez três criativos com ideias diferentes e você consegue um lead de 1,50 ou de 2,50 quer dizer que você duplicou a sua lucratividade só em você fazer um novo criativo, uma nova ideia, uma pegada que você ouviu de uma pergunta que alguém fez e assim por diante. Então, criativo é um ponto de otimização, os conteúdos pra você aquecer esse grupo também são super importantes, porque assim você consegue ver o impacto desse conteúdo na taxa de comparecer que é, por exemplo, você tem 100 pessoas na aula, se 50 aparecem na aula, você tem 50% de comparecimento. Imagina se você aumentar pra 70%, então você vai ter mais 20 pessoas que potencialmente podem se tornar clientes. Dentro da aula que vende tem várias coisas, você pode melhorar a sua promessa, aquela promessa, a transformação no início que você oferece, você pode melhorar a forma como você conta a sua história, seguindo ali a jornada do herói, você pode melhorar o conteúdo dos segredos, pra que eles sejam mais impactantes, as histórias, os exemplos, os depoimentos, você pode melhorar tudo isso, deixar ainda mais coeso, você pode melhorar o tempo pra cada um desses conteúdos, porque se vocês seguem ali, né, a metodologia dentro do Ser Livre, vocês vão ver que cada etapa deveria ficar entre 10 a 15 minutos, pra apresentação toda ficar entre uma hora a uma hora e meia, então é importante você masterizar isso, porque vai chegar um nível que você vai analisar exatamente onde as pessoas estão saindo e você vai ver que em média no meu negócio pelo menos as pessoas ficam 47 minutos, então se até 47 minutos eu conseguir passar o meu conteúdo principal e iniciar a minha apresentação da solução, quer dizer que eu tenho muito mais chances da pessoa seguir em frente comigo, então é importante ter esse timing, timing exato pra você falar o que precisa sem mais nem menos, exatamente aquilo, você pode melhorar a retenção da pessoa na sua aula, começar a ver onde que ela tá saindo, porque quando você faz pelo StreamArt ou pelo YouTube, pelo StreamArt publicando no YouTube e tal, você vê exatamente ali nas metrics, na Analytics, onde a pessoa tá saindo, onde a galera tá saindo mais, então você pode melhorar, ir lá no slide e ver por que que foi, de repente foi um exemplo que você deu ou foi um assunto que você abordou que ficou muito extenso, ficou chato, depois a oferta de vendas, você também pode melhorar aí, tem a oportunidade de trabalhar, melhorar os bônus, melhorar os benefícios, melhorar a construção dos stakes que a gente chama, que é aqui de resumos, enfim, toda a estrutura ali, você pode olhar também as perguntas que vão rolando no chat, as perguntas que as pessoas fazem, ele é ao vivo contigo, que geralmente são objeções, então você pode, a partir dessas perguntas, criar novos slides para que essa aula fique ainda mais completa e por isso que a repetição é tão importante e as vendas, obviamente, que quanto maior essa conversão, essa aula, mais chances você tem depois de pegar essa aula gravada, botar lá no, lá no, numa ferramenta para que ela rode automaticamente e você tem mais vendas. Você também pode melhorar as mensagens no pós-aula com os exemplos que eu dei aqui, você também pode melhorar produto, não só o formato dele, porque às vezes nessas conversas você vai entender que as pessoas estão buscando um outro formato do que você pensou que ia funcionar, você está pensando em começar com curso, mas as pessoas querem mentoria, você está pensando em começar com mentoria, mas as pessoas querem desafio, então você pode aprender em função do seu público e a promessa, o que o seu produto está propondo como solução, como transformação para o seu público. E, lembrando, é muito importante você também organizar os aprendizados e implementar as melhorias para a próxima aula, então não fique apenas numa aula, tá? É muito importante você ter repetição aqui, tá? Minimamente três aulas, porque eu conheço pessoas que fizeram a primeira aula ou o primeiro ciclo não tiveram resultado legal, falaram, ah, não é para mim, desisti. Agora, imagina se você desistisse de ter aprendido a falar português quando era criança, se você desistisse de ter aprendido tal esporte na primeira queda, se você desistisse de andar de bicicleta no primeiro tomo que você deu. Não existe isso. O aprendizado, a mãe do aprendizado é repetição. Então, a gente precisa fixar, a gente precisa desenvolver essa nova rede, esse fio neural a partir da repetição contínua. É assim que a gente cria hábitos, é assim que a gente masteriza qualquer coisa na nossa vida se a gente repetir. Eu não vou falar para vocês repetirem aqui 10 mil horas, porque é o que gera a maestria, né? Mas, para começar, vocês precisam, no mínimo, repetir três vezes essa aula. ok, cinco vezes para você ter algo já mais tangível para feedback. O ideal é acima de 10 e como infinito, tá? Um dos nossos mentores, o Russell Branson, que nos inspirou aqui na criação de vários elementos do Nomi, ele diz que no ano você precisa fazer 52 repetições, ou seja, você tem que fazer toda semana. E eu posso te garantir que vale, tá? Vale, porque foi o que eu fiz durante 20 semanas e depois a gente ajustou, na verdade, a gente fez uma estratégia complementar, a gente foi fazendo ao vivo, foi pegando as melhores, botando no gravado, no perpétuo, em paralelo, assim, e foi trocando as aulas em função das melhores aulas que a gente fazia no ao vivo e dos aprendizados que a gente tinha no perpétuo. Isso eu explico melhor lá no programa de aceleração Nomi, que é um grupo mais fechado que eu acompanho durante três meses, então a gente fala de coisas mais específicas da otimização do processo. Mas é muito importante você organizar os aprendizados, implementar melhorias e já programar a próxima aula, tá? Não fique na primeira aula, não trave, caso você não tenha um resultado legal, porque isso é uma construção. E assim, você vai maximizar o seu retorno sobre o seu investimento de tempo, dinheiro e energia na construção aí da sua aula que vende e consequentemente do seu Nomi, porque ela é o coração do seu negócio online minimalista. Beleza? Então, galera, espero que tenha feito sentido para vocês, vou responder algumas perguntinhas aqui, tá? Deixa eu ver o que rolou. Se não botou pergunta, pode botar agora, que também consigo falar aqui. cadê, cadê? Ó, a Glair perguntou, poderia informar se esse mapa mental será disponibilizado em algum lugar? Sim, a Glair, se você faz parte da tribo Pés Descalços, vai ser disponibilizado lá amanhã. A Lu, ela faz um post com essa gravação e o mapa mental também para que você possa acessar. Beleza? Ó, a galera falou aí do aula do Canva, gostou, show de bola, Estela, planejamento financeiro, excelente, coisa linda, muito bom. Então, galera, é isso aí que eu queria trazer para vocês. Essa aula, vocês podem ver, rever, quantas vezes vocês quiserem, porque realmente aqui que está o coração do seu negócio online minimalista, você dominando a aula que vende e dominando todas as ações potenciais para você dobrar, triplicar e aumentar o lucro do que você está fazendo, isso vai aumentar a sua velocidade de ganhos, a sua velocidade de aprendizado, a sua velocidade de contato com o seu público até o ponto que você vai estar muito confortável com essa aula, com os resultados e assim atingir mais, patamares mais altos, né, em relação à construção do seu nome. Beleza? E, ó, tenho um convite também especial para vocês, semana que vem eu vou dar um workshop, esse workshop vai ser para a galera que está mais focada em criar e aprender a entregar uma mentoria ou consultoria para gerar os seus primeiros 10 mil reais, tá, vai ser um workshop seus, meus primeiros 10k online e lá eu vou mostrar o passo a passo para que você realize não só a construção do seu produto de mentoria, o mapa, a metodologia, a gente vai fazer isso tudo ao vivo, online, são 3 horas de conteúdo, então vai ser um aulão bem empurrada, tá, deixa eu até mostrar aqui para vocês a página que eu acho que vai ficar bem clara, cadê, 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 tá aqui, deixa eu voltar e mostrar para vocês aqui, ó, então esse workshop ele vai rolar na quinta-feira dia 17, tá, então aqui tem um videozinho que explica melhor como que vai funcionar e vai ser um valor simbólico de 29,90, tá, é um valor só para que você se comprometa em aparecer comigo ao vivo, porque muita coisa de graça, às vezes, a pessoa simplesmente, ah, passou um pombo, já abandonei e não me comprometi em consumir aquele conteúdo, então vai ser uma taxa que a gente vai fazer aqui simbólica para os 100 primeiros, tá, ela é 100% reembolsável, porque se você participar do workshop e não curtir o conteúdo que eu te mostrar, é só mandar um e-mail, a equipe vai devolver o seu investimento na hora, você tem 7 dias para decidir, então você participa e decide no final se deixa pago ou não, tá, então vai ser 17 do 3, próxima quinta-feira, das 7 às 10, uma sala fechada no Zoom, vai rolar um grupo fechado no WhatsApp só para os participantes que eu também vou tirar dúvidas e vou trocar ideia por lá, aqui você vai entender melhor o que vai rolar, tá, você pode ver já alguns resultados da galera que implementou, mas, enfim, vai ser surra de conteúdo, muito bom aí para vocês conseguirem não só criar, mas aprenderem a entregar e vender, mentoria e consultoria que é perfeito para quem já tem um conhecimento, uma experiência prática, uma experiência de vida para passar para outras pessoas, mas não consegue muito bem se encontrar nessa construção, nesse norte, não sabe por onde começar, não sabe como formatar, está um pouco inseguro, achando que não consegue ensinar nada para ninguém, então vocês vão ver que é possível para qualquer um que tenha aí na sua frente experiência, experiência prática da sua carreira, experiência prática de vida, ajuda que você já dá de graça para dezenas de pessoas, familiares, amigos que ligam para você toda hora, então, aqui você vai entender como organizar isso tudo, envelopar numa mentoria ou consultoria de alto valor e realizar seus 10 mil, seus primeiros 10 mil na internet, porque vocês vão ver que através da mentoria você tem uma chance muito maior de vender altos tickets e aqui eu vou te mostrar como fazer isso de forma relativamente rápida para a galera, tá bom? Então, contem comigo, qualquer dúvida, só mandar uma mensagem, vou botar aqui o link, caso vocês já queiram fazer a sua, reservar a sua vaga aí, qualquer dúvida, só mandar um direct para mim que eu tiro também, fiquem à vontade sempre de falar comigo e that's it, meu povo, espero que tenha gerado valor aí para vocês, continuamos na jornada, beleza? E espero que vocês possam seguir em frente aí na construção dos normais de vocês e que eu possa orientá-los cada vez mais de maneira prática, maneira leve, maneira simples e construindo aí mais liberdade para a vida de cada um. Grande beijo, até breve e a gente se vê na quinta-feira. E aí? Valeu, galera!